No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer uma iluminação nesse desenho aqui Que literalmente é uma iluminação bem diferente, diferente mesmo né, é bem chamativa Então tipo, vou fazer esse daqui né E no vídeo de hoje que é o desenho é o Nanami, né, vai dar o kit Nanami né E que era pra ser a Maki, só que como eu esqueci que tinha collab Então eu esqueci que tinha que fazer o Nanami, tinha que fazer o Nanami na frente E esqueci que tinha, ah, eu falei que era a Maki Então tipo, recapitulando aqui né Tô fazendo o Nanami hoje por causa do collab, da collab E semana que vem vai ser a Maki, beleza? Beleza Então bora pro vídeo, bora pro vídeo Pro desenho aliás né, pro desenho E assim que eu fui pesquisar sobre o kit Nanami né, as imagens e referências Eu fiquei tipo, cara, eu preciso que seja uma imagem que descreva o quão foda é o Nanami Porque o Nanami, literalmente ele é foda né Nos comentários vocês escrevem aí, F, F pro Nanami, F pro Nanami, que ele morreu né Então quando eu fui pesquisando, fui pesquisando, eu achei essa daí que eu falei no começo né E cara, me chamou muita atenção por causa da iluminação da roupa E também, não só da roupa né, lógico né, só não só da roupa Mas pro... Pra iluminação todinha do desenho, do personagem, não do fundo, mas do personagem em si Porque tipo, é chapado, é chapado ali né, é bem blocado É, mas tipo, você percebe que tem uns tons ali de degradê e tal Agora tem uma coisa interessante que assim que eu bati o olho na referência Eu já sabia as cores que eu deveria misturar pra fazer o desenho Porque antigamente eu tinha que passar muito tempo, hoje em dia eu ainda passo né Alguns tempos, é tipo, passando uma hora ou pelo menos uns 30 minutos Testando cores, eu acho que a maioria de vocês fazem isso né A maioria dos desenhos fazem isso Que tipo, demora, demora pra você achar uma cor perfeita ali Pra mudar alguma coisa ali, uma cor diferente da referência Se você quiser mudar, que eu já falei isso em alguns vídeos Mas, pela primeira vez nesse desenho, eu tipo, olhei e já sabia quais as coisas que eu queria misturar Então isso é uma sensação muito incrível, é muito incrível Mas comenta aí se você passa por isso também, se já aconteceu com você Ou se hoje em dia você tá fazendo isso Então eu vou ensinar pra vocês agora né, bora logo pro ensinamento Pro ensinamento né, pro ensinamento de como fazer essa iluminação muito foda Bora lá, bora lá Bom, primeiramente eu tive que pegar, né, literalmente pegar, você teve que analisar Bom, beleza, ali na sombra da roupa, na sombra do... É um cinza, é um cinza e tal Ele vai ter o degradê dele pra parte mais escura A parte média e a parte clara Então eu já tive essa ideia na cabeça Já tive essa coisa na cabeça Tem que ter a parte escura, parte média e parte clara Mas, nesses meus termos, né, de escuro e médio Vai ter o degradê Na parte do rosto foi bem simples, bem básico Mas o que me chamou muito a sensação foi na parte da roupa Que a roupa, você percebe ali, cara, tem um tom de azul, né, tem um azul escuro Tem um azul escuro ali Então, tipo, a roupa em si, a partir da sombra que eu percebi na referência É só um azul muito escuro E indo pro claro, indo pro mais claro ainda Então, tipo, a ideia que eu tive foi de... Eu vou fazer com preto Vou fazer com preto Então eu peguei o marcador, né, como vocês estão vendo aí E depois eu fui aplicando com o azul mais escuro Depois disso eu fui misturando com o azul escuro Só que um pouco mais claro Depois com o azul mais claro ainda, normal, azul claro E depois eu fui fazer naquela dobrinha ali, naquela dobrinha Nessa dobrinha aqui, né, vai ficar o azul muito chapado assim Vou forçar o azul, né, que eu usei Fabio Castelo O azul claro E depois disso, no resto da roupa que tá marcada ali Pra fazer a parte clara Eu vou só pintar bem de leve, bem de leve mesmo O azul, o azul bem claro, né E tipo, quem puder fazer isso Se tiver lápis branco, faça isso Porque é melhor ainda Eu não tenho lápis branco, mas eu literalmente só fiz com o azul E tipo, cara, foi uma sensação muito incrível Foi muito incrível E o resultado desse desenho foi incrível Incrível, na moral, incrível E tipo, essa é a ideia que eu queria trazer Você fazendo uma boa iluminação, né Na verdade, que a ideia inicial desse vídeo Era falar sobre essa tonalidade preta Como você podia usar a sombra Mas literalmente foi por outro caminho Foi mais pra iluminação Então o tema desse vídeo vai ser iluminação Que já tá sendo, né Na verdade, quando eu tô gravando aqui Já tá sendo iluminação Então tipo, essa é uma das formas que eu aprendi Não aprendi, né Eu vi que dava pra fazer uma iluminação totalmente diferente E que ficaria muito bem feito E chamaria muita atenção Até porque você vendo assim, a parte escura Você vê a roupa, o desenho O que chama muita atenção é como tá sendo a pintura ali Como foi feita a pintura Que é com um preto Você vai tá com um preto ali escuro Meio escuro, meu Aquele preto escuro Depois você vai misturando o preto escuro Vai fazendo um pouquinho ali com degradê Um azul mais escuro ainda Um azul mediano ali escuro Depois vai um azul claro, né E depois vai pra um azul mais claro ainda E você deixa aquele Aquela reta ali de azul claro E depois você parte Por uma parte mais Bem mais clara ainda Você pita o resto da roupa Todinha de claro Tipo, deixa um jeito tão diferente Que simplesmente eu amei Eu amei E é isso que eu queria passar pra vocês Espero que vocês tenham entendido Tudo que eu falei, né Foi bem simples na verdade Mas tipo Foi isso Foi isso, exatamente foi isso, né Não sei se foi uma ideia legal de vídeo Mas pelo menos já deixa É um tapa-buraco, né É uma coisa que eu vi e aprendi E tô trazendo pra vocês, né Vou me tornar feito cedo Tipo o que não perde tempo Saiba que eu não misturo Meu trabalho pessoal Com meus sentimentos Vamos acabar com isso Não quero passar do meu turno Vou ser forte, eu sei disso Mas não passa tipo em raio e mato Minha mão revelar Meu poder aumentar Isso não vai demorar Pois acabei de entrar Minha hora resta Apenas um funcionário comum Minha hora resta Um feiticeiro do Brasil De parte minha lamina cega O que será? Malação some Frega quento o meu nome Cai Você já sabe Vou te matar Antes que se vire o problema é maior Sentar com o alapso Quebrar tudo, rouba o meu redor Vou acabar com você logo Porque a saba já passou da 6 Grande a força Roupou do fraco Seu em 7 por 3 Tão gojo Foi selado Nossa amir Se eu salvá-lo Sai então É melhor focar-me Onde estão? Quantos são? Onde estão? Quantos são? Não me faça repetir Seu junte nem dói em mim Vou se morrer a hackei Se eu morrer eu morro Se arrependimento Maldição lamento Mas sua gratidão despeço Já fiz o suficiente Podem responder Não vou virar rumo E não tem dica do próximo desenho Não tem dica do próximo desenho Porque desenho O próximo desenho É a maqui Né? É a maqui em si E cara Eu tô pesquisando Cada referência Eu já achei algumas duas referências Mas eu vou pesquisar mais Porque Pra ideia que eu quero trazer no vídeo Que vai ser Eu não vou contar Né? Não vou contar É Eu posso deixar na descrição Né? Mas é uma ideia Que um inscrito deixou Então tipo É uma ideia muito interessante E que Como eu vou fazer com a maqui Tem alguns desenhos Algumas referências Que tem a ver com essa ideia Então eu vou misturar Com esse desenho E com essa ideia E tal Eu vou fazer um vídeo Sobre Vou fazer um vídeo Né? Sobre isso Tipo Eu não fiz Nunca Eu acho que eu nunca fiz Um vídeo sobre esse assunto Eu acho que já fiz Pelo menos Acho que do Megumi Né? Bem lá atrás Bem lá atrás Bem no começo Mas eu não me aprofundei tanto Como hoje em dia Eu tô me aprofundando mais E as ideias que vocês Mandam pra gente Mandam pra mim Na verdade Pra gente Não tem uma equipe Tipo, a equipe sou eu Mas a ideia Que vocês mandam Nos comentários Os desenhos Que vocês querem Que eu traga Ajuda muito E me incentiva A trazer Vídeos melhores Mais bem editados E bem mais falados Então tipo Se inscreve no canal Compartilha E se você Se entreteve com esse vídeo Comenta alguma coisa Se inscreve E se inscreve Vou falar de novo Se inscreve no canal Me segue No Instagram Que eu vou estar sempre Postando lá os desenhos Vai sair esse desenho Hoje agora Nesse instante E vai sair o spoiler Da Mac Sempre tá o spoiler Dos desenhos lá E é isso daí galera Valeu É nóis E fui Em hora extra Apenas um funcionário como Eu entre em hora extra Um feiticeiro de classe